Como vocês sabem, eu sempre boto o nome da obra no final do vídeo, mas vocês não são mongol pra pular direto pro final antes de ver a sinopse, né? Esse manhuar é para os cara de cultura que gosta de ação e muita pancadaria. Não recomendo para menores, pois tem capítulos que derramam muito molho de tomate. Bom, então vamos logo para uma pequena sinopse. O nome do Prota é Robin, estudante de ensino médio, que por ser baixinho e magrelo, constantemente é alvo de bullying. Essa obra foca mais em neutubers que são as pessoas que postam conteúdo na internet para ficarem famosas falando às vezes mentiras fazendo bullying em lives de comida ensinando a como se maquiar e outras. Coisas. E claro, temos Paquigo, um neutuber da mesma sala que Robin. Faz live de comédia, mas por trás das câmeras ele faz bullying com seus colegas e Robin é um desses que sofrem bullying e é humilhado até obrigado a se maquiar de palhaço para aumentar as views de Paquigo. Já cansado disso tudo por sempre sofrer e ninguém nunca ajudava ele. Um dia ver no YouTube como aprender a lutar e assim Robin se interessa por esses tutoriais. Fica sumido da escola por um mês e todos os seus colegas já estavam pensando que ele tinha se transferido quando ele volta para a escola e Paquigo já foi dar as suas boas-vindas. Mas não sabia ele que Robin tinha ficado em casa esse um mês e só treinando com os vídeos que tinha achado na net para por um basta nessas humilhações cotidiana. Assim ele faz. Entre erros e acertos Robin ganha de Paquigo. E assim feliz Robin decide criar um canal no YouTube de como lutar e dar uma lição em valentões de ensino médio e até lutadores profissionais. E tentar conseguir um bom dinheiro para pagar a cirurgia da sua mãe que custa mais de 200 mil. Esse é um bom manroar e aí vão acompanhar o desenvolvimento do Robin? Em ser um grande neutuber? Me espelho nele também porque quero ser uma grande conta no futuro conto com vocês para isso. Tchau. Tchau. Tchau.